Agora tá na hora, deve ser agora, tá na hora do A Casa É Sua, deve ser agora. Estamos de volta. De volta. Agora, Mari Verdana, a maioria das pessoas hoje vivem fazendo dieta. Sim. E aí acabam se privando das delícias do mundo da culinária. Sim. Aí eu te pergunto, comer doce, e aí? Olha, esse doce, Israel, não é um doce assim, sabe? É um doce zero açúcar, porque a gente sabe quando a gente fala de alimentação, o açúcar ele é o maior inimigo. Então é um doce zero açúcar, zero lactose, sem glúten e low carb. Tá preparado? Estou. Não parou ainda não, não acabou não. Não tem mais? Porque ainda é gostoso. Olha aí. É muito gostoso. Vamos conferir. Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, tô chegando aqui pra gente falar a respeito de doces low carb, zero açúcar, sem glúten, zero lactose. É tudo isso e mais um pouco. Tá chegando a páscoa e você sabia que você pode deliciar um ovo de páscoa sem tudo isso? Exatamente, gente. Tô chegando aqui na casa da Fernanda Bortolucci e ela vai explicar de nitinho como que funciona. Eu sei que você deve estar aí pensando, né? Mas Mari, será que fica gostoso sem tudo isso? Ó, vou deixar pra Fernanda responder pra vocês. Vem comigo que eu garanto que tá de dar, ó, água na boca. Você que nos acompanha deve estar pensando, eu conheço esse rostinho de algum lugar. E olha, conhece mesmo, viu? Algumas semanas atrás exibimos uma matéria de como economizar nas malas na hora de viajar. E a Fer gravou com a gente. Foi nesse dia que nós descobrimos que ela pode proporcionar momentos maravilhosos através dos doces saudáveis. Bom, gente, a Fer, ela é bancária, mas nas horas vagas ela também é confeiteira saudável. Fer, conta pra gente como que chegou esse dom até você? Como que chegou essa ideia de empreender? Mari, olha, eu nunca imaginei ser confeiteira. Quem dirá ser confeiteira saudável? Mas começou lá em 2018, quando um dos meus filhos foi diagnosticado com resistência à insulina, que é uma condição de pré-diabetes. A partir daquele momento, eu comecei a pesquisar e me aventurar a descobrir como eu poderia ajudá-lo, né? E eu descobri que isso tem a ver com a genética, mas não é um fator determinante. Muito mais o estilo de vida e a alimentação é que vão determinar a melhora dessa condição desse quadro de resistência à insulina. Foi quando eu comecei a pesquisar, né? Cada vez mais e participar de cursos. E aí eu descobri a confeitaria saudável. Então, eu pesquisava na internet, a princípio, as receitas pra fazer dentro da minha casa, né? E oferecer pra minha família. E isso foi crescendo, foi se tornando um gosto muito grande. Amigos depois puderam vir a consumir, né? E todo mundo me dizia que era gostoso. E você começou com o quê? Qual que foi o seu primeiro produto que você fez? Foi paletone? Foi, Mari. Acredito! Foi sim. Foi no ano de 2020. Eu busquei na internet, né? Uma receita e fiz aqui pra casa, que deu muito certo. No ano seguinte, meu marido, como sugestão, disse pra mim, vamos fazer pra gente oferecer pros nossos amigos, né? Sim. E daí, acabou surgindo a ideia de vender. Então, foi com panetone, sim. E me diz uma coisa, quais são os tipos de doces que você faz hoje? Mari, então, quando eu comecei lá com os panetones, em seguida, eu... Era Natal, eu ofertei sobremesa na taça. Teve muito boa saída o brownie com chocolate na taça e o bombom aberto de morango. Que são receitas da confeitaria tradicional e a gente, eu faço, né? Nessa condição sem açúcar. Depois vieram os bolos no pote. E hoje, fatias de torta, bolo caseirinhos, brownies, bolo de aniversário, brigadeiro e ovos de Páscoa. Ai, que delícia! E qual que é o queridinho? Qual que é o mais pedido? Mari, hoje, o pessoal tem gostado muito do bolo gelado de abacaxi com coco, que tem saído bastante, e o brownie brigadeiro. É um bem chocolatudo que tem bastante saída. O de abacaxi com coco, eu posso dizer, viu, gente? É maravilhoso. Ô, Fer, hoje os seus clientes, né? Eles são mais clientes que são fitness, que têm intolerância à lactose. São pais ou mães, né? Que, de repente, têm filhos que não podem com açúcar ou também não querem. Como que é? Um pouco de cada condição, Mari. As pessoas diabéticas me procuram para consumir um doce que não tenha o açúcar. algumas mães que querem oferecer para os filhos, por exemplo, o mês-versário, é uma condição que eu já atendi, de crianças que são intolerantes à proteína do leite, né? E as pessoas também que querem cuidar da saúde, que fazem dieta, né? E querem experimentar um doce sem sair da dieta. A pessoa que tem diabetes, ela pode comprar normal, medir a glicemia, que tá tudo certo? Mari, é uma coisa que eu fico feliz, porque eu já tive relatos de clientes que fizeram esse teste, tá? Eles consumiram, na época foi o bolo no pote, e fizeram uma medição da glicemia e relataram para mim que não teve alteração. Isso é muito bom, né? Muito, isso me conforta bastante. Agora, falando dos ovos de Páscoa, eles podem se endeliciar o ovo de Páscoa sem tudo isso, e que é gostoso, porque é, né? É gostoso, gente. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é, são gostosos. É porque que eu falo, né? De repente, igual você estava falando, a pessoa pensa que não tem sabor, né? A pessoa fala, ai, mas será que vai ser gostoso do mesmo jeito? Fica nessa preocupação. Mas eu acho que diante dessas imagens que elas estão vendo aí, tem certeza que tá gostoso sim. Hoje, ovo de Páscoa, você consegue atender sem gluten, sem lactose, tudo isso, né? Apenas no tradicional ou também no recheado? Consigo, Mária, nas duas condições. Apesar que o que teve mais saída nas Páscoas anteriores foi aquele de meia banda com recheio para ser consumido com a colher. Sim. A gente preparou ovo de Páscoa nos sabores de brigadeiro, prestígio, brigadeiro de limão siciliano, pão geléia de morango. Esse é o meu preferido, muito gostoso. Que delícia. E aí, para esse ano, eu vou trazer novidades, que são brigadeiro de pistache e o ovo franguí, que é feito com a frutinha de frangueça. Ai, gente, que tudo, que chique, né? Além de ser gostoso, é bonito, é chique. E olha, a Páscoa tá chegando, né, Fer? Como que tá aí as encomendas? Até quando a gente pode fazer a encomenda com você? Mari, eu aqui estou nos preparativos, me organizando para fazer uma Páscoa saudável, que atenda o maior número de clientes possível. No início de março, já vou divulgar o cardápio. E as encomendas poderão ser feitas até o dia 25, de março. Olha, gente, então até o dia 25. Para a galera ficar aí atenta, fala suas redes sociais, o WhatsApp, para já fazer as encomendas, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, arrobafer.bortô e o meu WhatsApp também, é 679-8172-1247. Maravilha! Então fica aí a dica para você não perder essa Páscoa de 2024. Fer, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço, Mari. Estou à disposição. Maravilha receber vocês aqui. Ó, beijo e uma ótima Páscoa!